Compartilhei o canal lá no meu grupo de amigos. Valeu, Vitor! A Monique podia jogar esse jogo no mouse e teclado. Não consigo, Lohan. Não, não consigo. Pior que eu tinha esse jogo no PC, mas não sei porquê. Nunca funcionou o Windows Live aqui. Então, o Teteus fez um esquema que ele viu no Google. Depois, qualquer coisa, ele pode ensinar vocês aí. NEMESIS Olha lá, as STARS. Vamos zerar hoje? Vamos indo, vamos indo. Quero só agora. 9 e 8 agora. Tem mais Lorde Braffles que os remédios. É. As cutscenes são bonitas. São mesmo, God. São bem bonitas. Mostra os Tyrants sendo jogados em Raccoon, sim. Essas fases de rua são legais. Então, vamos lá, então. Vamos lá, então. Já que vocês gostaram, um dia a gente pode jogar a DLC do Spec Ops. Então, que tem a... tem a... tem a... também a morar... a... a DLC do Spec Ops é você jogando com o governo, entendeu? Meu cacete, o que que eu fiz aqui, cara? Ai, gente, ó. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Só quando é Resident Evil, bem Resident Evil usado mesmo. Resident Evil Lush. Resident Evil Lush. Eita, eu não acredito que a gente tá defendendo o Umbrella... Umbrella Corpse, não. O Operation Raccoon City. Gente, ó. Sério. É bem melhor que o Umbrella Corpse, vai. Lucas. Lucas. Pô, eu lembro dos trailers desse jogo. Os trailers? Nossa. Vendiam um jogo animal, cara. Mas não abre, não? Ah, tá. Ah, tá. Ah, não, não quero. Eu pensei que era munição. Só com rifle. Sim, é a versão beta. É o NE beta, o... Ah, eu tô com rifle, não quero. Eu não quero, eu quero uma metralhadora. Ué, cadê a metralhadora? Cadê a minha metralhadora? Só se o pote pegou. Ah, tá aqui, ó. Tá, achei. Tem cura aqui, gente. Ah, que saco. Ah, que saco. Ponte pegou a metralhadora. Aí o Teteus conseguiu fazer a de PC funcionar. Aí a gente resolveu colocar essa aqui mesmo. Que aí dá pra jogar co-op, né Aí então, gente Depois o Depois o Teteus Ensina vocês Ah, você vai reviver ele? Beleza O Teteus ensina depois vocês Tá, gente Ele manda o link pra vocês Pra vocês jogarem esse jogo aqui Valeu, Brasil Lilian Muito obrigada Muito obrigada pelo resub Lembrando 350 subs A gente vai ter live do Alan Wake, tá A zeratina de Alan Wake Quem são esses caras com armas? São o governo americano, os specops Que depois a gente até Dá pra jogar com eles também Ai, minhas costas Ah, fodeu Ih, fodeu Ah, para Eu já parei de sangrar, caralho O cego cu Estou falando com o zumbi É ótimo O Alan Wake, você vai jogar no PC Ou no 360? Onde funcionar Se funcionar no PC Eu prefiro, né Mas se der só no 360 Eu vou pro 360 mesmo Né O Control Gactor A gente vai jogar depois Spray Tem spray aqui, ó Tô procurando munição Spray eu já tenho Depois a luz aí pegue, tá Vamos ver só aqui, ó Tá, o spray é onde? Ah, dá pra levar dois Na real Ah, a Beth Leva dois Ninguém ganhou isso Eu acho que é a pigweed Pra carregar mais Ai, ai Então, Iniquity Parece que a Epic Games Deu o Alan Wake Fiquei pra trás aí A Epic Store Ai, que saco Até aí tem o cemitério E no 3 Remake, não Ai, gente O que que eu vou falar lá em casa? O que que eu vou falar lá em casa, gente? Gente, mas o Operation Macon City Então é um jogo que era ruim E ficou bom Ainda mais quando se compara com o Com o 3 Remake, é isso? É isso mesmo, produção? É isso mesmo que tá acontecendo? Foi, amor O Alan Wake que eles deram na Epic? Deve ter Vamos lá dentro do T TT eu sou que tem, gente Aí qualquer coisa Eu pego a conta dele Pra gente jogar Ai Ai, caceta Quanto bicho O Azarento Não, eu apertei errado Ai Que vagabundo Eu não sei Eu não sei dessa facadinha Não sei, sério Não sei como é que é Ah, tá É a bola Bola, bola, bola É a bola Eu não quero rir pra criar munição Eu gosto de metralhadora Tem um spray aqui Vou pegar Tem spray aqui, vou pegar Oh meu Deus Tem que subir o degrau Não pode dar um passo maior Não pode dar um passo maior O VS Black tá putaço Cemitério Operação Raccoon City Pesquisar preços do Go Gente, se for comprar Procura primeiro na Green Man Game No meu link, tá ResidentivaDatabase.com Barra Barra Capcom Barra Village Nesses links aí Barra Village Você consegue comprar Você já consegue comprar Caraca, mole Vou usar cor Chega aqui, mano Não, não é Beto Royale Não, é Chega aqui, junta aqui Junta aqui, junta aqui Atrás Eu tô procurando Calma Cheguei aqui Vou subir Vou subir Vou te curar Oliveira, procura Oliveira Vamos lá nele Vamos lá nele Vai, vai 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 Streamer ressuscita Jogo esquecido E alavanca vendas Entenda Muito bom Ai, gente Não aguento isso Gente, vai Vai mais devagar Não, achou na Green Man Game Putz Então tem que ser na Steam mesmo Gente Então tem que ser na Steam mesmo Até eu vou comprar esse jogo agora Ô louco Na Steam tá 50 reais Ah, espera uma promoção Gente A gente pagou 10 Não, mas aí você vai ensinar depois Não vai? Vou Então Vou Vou, né Agora que você falou Vou ter que ensinar Ai Meu caroço Não, maravilhoso Que tipo A galera agora Tá tudo Tudo querendo jogar o jogo Muito bom É legal Que o Speck Tá no bico do corvo Mas ele vai pra cima Foi assim que aquele Among Us se popularizou Não, gente Eu não quero popularizar Operation Raccoon City não, tá Eu não quero mais jogos assim na franquia não, tá Pelo amor de Deus É que assim Não é tão ruim assim, sabe É tipo É legalzinho É o legalzinho Pelo amor de Deus Vocês não brincam com um negócio desse, não Tarde demais Não Para, gente Vocês são maluco Calma Mais um O que aconteceu? Acho que ele é o portão Pra frente Ah, tá Não, pelo amor de Deus, gente Esse jogo aqui Ele é do Kawata, tá Ele é Meu, ele é full ação Não, não A gente quer survival horror Pelo amor de Deus É que assim Do que se ouvia falar Né Ah, o jogo é ruim Não sei o que Peraí Eu tô perdida, gente Porque eu não sei nem onde a gente tá Calma aí Devagar Ainda bem que tem um cara Que não está atirando em mim Agora tem um atirando em mim Mas antes ele tava atirando, sei lá No além Agora eu amo o Kawata Ai, gente Kawata injustiçado? Justiça e por Kawata Tem cura aqui É lá dentro Aqui em cima Tá, já tô indo Cadê o Oliveira? O Oliveira matou Mataram ele Ai, caralho Peraí Cheguei aqui Cura tá ali, ó Vamos Cura ali atrás Aonde? Já curei a gente Save Kawata, Joyce Save Kawata There should be a computer Terminal inside Use it to gain access to the B.O.W. Programming facility I'm terrible with the computers Hmm How do I? Here we go Deixa eu ativar esse computador Pra ganhar XP Release the Kawata Cut Ai, gente Vocês são maravilhosos Esse chat, eu falo É o melhor do Brasil Do mundo É, gente O Village já teve ação suficiente Entendeu? Já vamos fazer um remake do 4 A que ponto chegamos da Steph Pelo amor de Deus Não, não, gente Não, não, não É legal assim Mas já tá bom Tipo, já tá bom Justiça e for Kawata Ai, gente Puta, eu lembro que essa parte Era chatinha Tinha os parasitinha, né? Não Eu lembro que eu entrevistei a dubladora da Berta Da 4 Eyes Da 4 Eyes Do Vector Do Rank Também É, lançar um ou outro assim É beleza, né, Matheus? O problema é que aí Quando eles embussetam com uma coisa É só isso, né? Tá, eu vou lá pro objetivo Bora falar dos pontos negativos Nossa, eu lembro da Batalha dos Tyrants Ai, essa parte, ela é meio ruim Valeu, Nuno Obrigada pelos beats Muito obrigada Valeu Qual é a missão, mano? O que é isso? Oh... O que é que é o seu operador? É me emocionante. Ok, agora eu vou encontrar uma grande surinja. Tem esse bicho no jogo? É o Parasita do Nemesis, mas uma outra é uma versão beta. Tem esse jogo dublado ou legendado em português? Se tiver legendado, é tipo aqueles que a Tribo Gamer fez, sabe? Daí não é oficial, não. Essa parte é um fio. Ah, a Game Vício fez... A Game Vício fez tradução. Não, a Game Vício também fez tradução. Gente, eu não consigo ler direito, tá? Tá muito frenético aqui. E eu tô procurando os roletos. E levantou. Cara, essa equipe só se ferra, mano. Essa equipe aqui da Umbrella só se ferra. Tinha que receber adicional por insalubridade total, assim. Greve na Umbrella. Sindicato dos soldados da... Soldados de Elite da Umbrella. Ô, louco! Revivemos esse cacete pra quê? Ficar tirando em nós? Tem que correr ou tem tempo pra ele? Tem que achar os cartão. Dois de três encontrados. Bom, o Oliveira tá pegando os cartão, porque... Vou morrer aqui. Vou morrer. Ele vai morrer. Não consigo nem passar aqui. Camaê, galera. Camaê, camaê, produção. Produção! Pegadinha, pô! Pegadinha, pô! Oi! Enfim, né, gente? É a... Tem que fazer a... A greve do... Revivei. Eu? Eu não. Eu não. Tô na câmera aqui. Tô esperando pra ser revivado. Pronto, agora sim. Pegaram os cartão que precisavam? Nossa senhora! Porra, não dá nem tempo. O bagulho demora um ano pra explodir a granada? Calma, eu acho que eu tô longe pra cacete. Vai colar lá pra o Oliveira lá. Ele já abriu lá o caminho? Sim. Ah, caraca. Ai, que bicho chato! Tá bom. Vou parar de elogiar, porque agora tá um cu isso aqui. Onde é que cê tá? Achei o Spectre. Revive. E você, eu não sei onde cê tá. Pode ir embora lá, depois eu apareço. Mas ele abriu o negócio? Eu acho que ele não abriu. Ah, eu vou morrer também. Puta, me travaram aqui. Ah, já tá aberto a porta. O problema é que o Target não me deixa em paz. Onde é que é a corra da porta, meu Deus? Tô procurando. É lá em cima? Ah, mano! Onde está? Onde está? As portas de segurança estão fechadas. Precisamos de ativar ambos os consolas. Jesus, essa parte aqui do laboratório é bem chatinha. Onde que é os consuls? 2 de 2. E agora? Elevador aqui. Ai meu deus. Eu estava aqui, não estava. Eu estou perdida. 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 Tem um negócio da galeria. Ai meu deus. É para cá? Eu estou perdida. Isso sim. Vocês são muito rápidos. Eu sou uma senhorinha que não consegue se achar no caminho. Ai gente, sério. Eu não consigo jogar. O real que está na frente é você. Eu? Ah, tá. O elevador está aqui. Eu não me acho no lugar. Tá, eu cheguei então. Beleza. Eu vou ajudar vocês. Eu vou te buscar aí. Não, pode ir. Eu vou te buscar. Eu vou te buscar. Eu vou te buscar. Aqui, olha. Onde é você? Aqui. Vem. Entra aqui. Aqui, 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 aqui. Ai, está tremendo muito. Eu não gosto quando o jogo fica tudo tremelicando. Aqui, 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 aqui. Aqui. Chega. Cadê todo mundo? Está todo mundo reunido aqui? Aqui. Pegou em você? Não pegou? Só na Oliveira? Não. Ah, o Raccoon vai explodir mesmo, gente. O Taranty vai morrer, entendeu? Está safe. Compartilhem a live, hein. Olha quem está aí, gente. Olha quem chegou. É a música clássica dele? Não. É? É mesmo! Nossa! É meio um remix, mas... Da hora. Ai, ele vai atirar em mim Ai, ele tá me atirando Ai, ele vai me atirar Lá vai a gente elogiar O Pranger vai com o City de novo Perdão pelo vacilo aí, galera Cadê o Menezes? Ah, que beleza Agora sim Agora é tudo o que a gente precisava mesmo Caraca Stars Já pela Bahia A gente elogia o Prerlafort de novo É maravilhoso O Operation Raccoon City de novo É ótimo Valeu Ai, não dá nem tempo Caraca, meu Não dá nem tempo Música clássica do Nemesis Na versão Summer Electro Hits Ó o Menezes ali, ó Olha ele ali Olha ele ali Arrasando, gente Ó lá Você tem que matar o Menezes, né Tem É, os tiros matam mais do que zumbis Muito inimigo Muito inimigo Não sei trabalhar Sob pressão Ah, eu fico perdida É só a senhorinha Estamos tudo morridos aqui É que ele tá fora de controle E você tem que injetar o negócio Pra ele voltar pro controle Ô lobo Nossa, eu tô tentando reviver Ficar pegando arma no chão Do cara Calma, calma Ô gente Vamos ter calma Não é isso que eu tô Toda perdida Aqui O problema é quando chegam os specops nessa treta Ai, dá nossa cola aqui Ai, o problema é quando chegam os specops Ai, começa uma palhaçada de tiro pra lá e pra cá Ai, não ajuda, né Acabou minha munição Ah, os specops estão atrapalhando, meu Saco Alguém tem que se livrar deles E não vou ser eu Porque eu sou péssima pra atirar em... Um carinho Cadê eles? Toma aí, gente Tô tentando coisar o Menezes aqui Aê Eu vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Time for the injection Caraca, tá no meio da seringa Onde ela guardava essa seringa? Que pergunta, Robin Que pergunta Não, é que agora ele vai conseguir... Não, é que agora ele vai conseguir... Não, é que agora ele vai conseguir... Olha lá Sossega a Menezes Não, agora ele vai obedecer Agora ele vai obedecer Obediente Olha lá Olha lá Tava dando erro Erro, 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 erro... Ah, agora... Agora sim Ele tava bugado Agora ele vai atrás da Jill Entendeu? Agora ele vai atrás da Jill Vacina Vacina da Bezetazil Vacina da Bezetazil Nossa, olha eu, gente 66 kills Eu tava... Meu Deus Não, eu tô tomatomático Rank C de canônico